Galera, eu estou aqui no Emily dos Plays. Sim, mano, quem lembra? Faz tempo. Emily dos Plays, só que o 2. E é o que é legal, os quadros, ó. Olha lá, ó. Só o quadro ruim. Olha, pizza mofada, fedida. Teve uma festa aqui, véi. Vambora, vamo aí. Pera aí. Daqui a pouco vem o palhaço gozo aí. Olha a cozinha, ó. Olha! Meu Deus do céu. Véi! Povo porco sujo. Olha a banana, olha quem gosta de banana aí, ó. Olha lá. Olá, tem alguém aí? Tem? Escurinho. Pera aí que eu vou lá, mas antes, pera aí. Ih, rapaz. Ah, vamo nessa. Aqui tem coragem. Não tem, não. Abre aí, abre aí, mano. Abre aí. Vê se tem alguma coisa, lanterna, sei lá. Não. Quer saber? Fui. Opa, opa, opa. Aí, galera, ó. Eu vou jogar assim. Aí, ó. Não, não vou, não. Porque, ó. Que isso aqui? É uma anã? Olha os quadros bizarres nessa casa. Olha, véi. Cheio de latinha. Eita, o que foi? Ah, o cara foi dormir. Três da manhã, ó. Isso, isso. Aê. Peguei a lanterna, galera. Vamo nessa. Agora eu vou com tudo aqui. Porque aqui, ó. Ouviram isso? Cala a boca aí, rádio. Isso é uma falta de respeito. O que é que tem pra nós? Abre aí, abre aí. Vou pra cá, mano. Vou pra cá. Eita, quem tá bimbando aí? Eita, ó. Palhaço gozo, gozão. Sumiu. Sumiu, bicho. Palhaço gozo. Palhaço gozo. Fica aí, viu? Bora tomar uma ducha aqui, ó. Corre. Ué, o cara dormiu de novo? Ou é um sonho? Cala a boca. Eita, lá, galera. Olha lá. Mini Silvio Santos. Aqui, ó. Olha a perninha fina. Esse aí corre, hein. Eu quero saber, cadê a menina de vestido lá? Aquela de vestido preto. Vamos pra cá. Peraí, peraí. Ó a cadelinha. Tá rindo do que a cadelinha? Ai, mano. Tão brincando comigo, hein, mano? É isso aqui? Ai, achei. Peguei a chave do carro. Acende a luz. Cadê aquela menininha? Aquela vaquinha? Cadê ela? Eita, que... Que isso? Que lugar é esse? Não tinha isso aqui. Acende a luz. Acende aí. Peraí, aqui, ó. Pô, cara. Tem que lavar a prata às três da manhã, pô. Eu não... O que é isso aí? Ó, deixa eu limpinho, ó. Pai, mano. Apagaram a luz, pagaram a luz, pagaram a luz. Acende. Acende. Mano, vai matar a mãe? Eu sou obrigado a falar. Cara, tentaram me matar. Ué, acordei de novo? Tá, lavei. Tá fudido, meu parceiro. Mano! Ó, veio um brancão e me pegou. Como é que foge dele? Olha isso, ó. O que que tá acontecendo? Oi, menino do play. Vai, vem assim. Ai, caramba. Que isso? E olha lá, galera. Caramba, desegara a luz. Vambora, vambora. Vambora pra cá, vambora pra cá. Que isso aí? Olha. É o Chuck careca? Vambora, mano. Ah, que legal, ó lá. Sumiu a bichinha que tava aqui, ó. Ela tá andando por aí, velho. Caramba, e agora? E agora, moleque? Minha instrução tá brincando. Liga, liga, liga. Sai, menina, sai! Eu não consigo. Eu não quero olhar pra trás. Tem que ir embora, só que não dá, mano. Não tô entendendo nada. Os bichos vêm, me pegam, eu volto. Liga. Ok, ligou. Voltou a luz. Ai, mandou a menina ali. E agora? Ela não vai lá não, mano. Ela vai me pegar, eu vou... Beleza? Depois de tanto, tanto eu vou dar, entender. Agora eu posso ir embora. Ai, galera, abri a porta. Quieto aí! Pega a lanterna, chave do carro. Ok, e agora? Ih, maluco, ó. Aqui é o trabalho. Um... Anyone here? Hello? Que é isso aqui? Cala a tua boca! Possível Santos! Olha, fechou na cara! Vixão! Deu tela azul. Tela azul, parça. Ele tem que tacar fora. Olha lá. Ó, peguei um cartão do quê? Opa, é essa! Sai, sai, sai! Sai pela pestinha, sai! Olha! Aí, o Brancão. Esse Brancão me pegou. Ó! Ih, galera, ó. Ih, galera, ó. Aqui não abre. Vamos que tem coragem, que tem coragem. Nada aqui. Cartão aqui? Ok. Porta verde. Essa vaquinha tá enchendo o saco. Run. Ah! Sai, sai, vaquinha! Sai! Tá vindo a vaquinha! Mano, tá vindo aí! Essa porta... Vagabunda capivara! Vai, bobana. Aqui é banheiro idioma. Não vai entrar aqui, não. Valeu pra você, hein. Cala. Cara, tá aqui! Tá aqui! Ah! Ô, vaquinha, cachorrinho. Você tá no meu pé, mano? Aqui é a porta verde. O cartão tá pra lá, velho. Vou lá buscar. Pera aí. E olha lá! Olha lá! A carnizinha tá ali. Vai dar merda isso. Vai, 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 vai. Não, 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 não! Não vem aqui, não. Não vem aqui, não. Não vem aqui, não. Cartão? Bora! Velho, ela foi pra lá. Vamos nessa. Eu sou obrigado a falar. Run. Ah! Ah, não, 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 não! Abra a porta! Tá trancado! Ah! Minha bichinha! Sai! Nossa, dei olé nela! Olé na caressinha! Bora! Cadê? Sai, Gozo! Sai daqui! Ah, mano! Olha lá, ó! Oi, evarou o Gozo! Fui! Ah, mano! Bora, galera, bora! Abri, 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 abri! Fui! Que? Ó, ó! Ó o Gozo camperando na porta. Abra aqui. Ah, mano, o que que é isso aqui? Meu Deus do céu, Berg! Não tem graça, não! Socorro! Cadê a luz? Não tem luz! Não tem luz! Ah, montanha! Pega, pega, pega! Opa! Quem é você? Ah, mano! Caiu aquele brancão grandão! Galera, eu tô ferrado aqui, hein, leque! É muito bicho, muito boneco me caçando! Ali, 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 ó! Quieto, quieto! Cadê? Eita, tá vindo do travadão! Tá vindo duro! Sai, 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 sai! Como é que eu saio daqui? Como é que eu saio daqui? Eu tenho que achar um cartão amarelo agora. Ai! Fecha, 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 fecha! Tomei a carnicinha, a porta tá na cara! Entra aqui, entra aqui, entra aqui! Abre, abre, não abre! Ah, não! Tá aqui! Olé! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! A bichinha, a bichinha ali, a bichinha ali, ó! A bichinha ali, ó! Olha lá! Ih, olha lá! Chegou a dupla! A dupla do oco! Mano! Ah, se eu pego esse fuzil aqui, ó! Vou dar balaça na cara desses bonecos! Opa, opa! Achei, galera, achei! O que é isso aí? É isso aqui, ó! Quieto! O que é isso? Mano, quem tá aqui? Ai, caramba! Aqui não tem nada, hein! Vou olhar rápido e sai fora! Tem que ir rápido e sai fora! Fui! Sai daqui, coringa! Cara chato! Opa, eu tô ouvindo passos, velho! Cadê? Oi, ali, galera! Ali, sai daqui, caramba! Tá vindo pálido! Ah, não! Ah, não! Onde é que tá isso? Onde é que tá isso? Eu vou sair daqui, mano! Sai! Ah! Mano! Tá vindo uma escada com perna aqui atrás! Olha o tamanho do maluco! Ai, ai! Galera, vamos nessa aí! Joguei aqui o MN dos Play 2! Oh, da hora demais! Eu tenho que achar o cartão vermelho pra achar agora, hein! Se quiser que eu continue, ó! O negócio é doido, mano! Eu vou nessa! Valeu e... Os bichos me pegou aí! Assustei, hein! Até o outro dia! Falou! E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou...